Fala galera, Marcos Naira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Lembrando tropa que hoje tem live lá no canal de lives, tá galera? Pra quem não sabe, o canal de lives chama-se Play Alpha Lives, bem. Já corre lá e se inscreve, 8 horas da noite a gente começa, tá galera? Ó o platinho me atirando aqui, já me viu? O cara tava uma treta aqui, galera, perto do meu jarvão ali, né galera? Até achei que eles iam me raidar. Eu fiquei todo feliz, né galera? Pronto, agora eles vão gastar a bomba aqui. Peraí que eles vão pegar luxo, né galera? Se raidar lá, porque tá cheio de luxo, tropa. O jarvãozinho veio até pequeno, viu galera? Mas cabe todo luxo possível, bem. Eu tava saindo pra farmar cartão, galera, e acabei encontrando essa trocação desses platinoscas aqui. Vou ver se eu consigo participar também, né Ben? Ah, mano! Ah, que explode aí, viu? Que demora, meu Deus? Nossa, eu errei ainda, galera. Pior que os caras estavam ali onde eu joguei, ó. Quer saber de uma coisa, galera? Vou participar dessa treta. Acelera, Ben. Ah, eles tavam fazendo a torre pro lado de cá, galera, ó. Ah, já sabia que eu tava ali, só não sabe se eu tenho arma ou não, né? Eu tenho só uma doze, velho, aqui, tropa. Bom, apesar que se eu cair nas costas dele aqui, galera, eu acho que eu consigo matar pelo menos um, né? Mas acho que eles tão em três. Mas não vai adiantar muita coisa não. Mas daí eu volto na base ali e pego uma M762, uma AKM, alguma coisa assim. Acho que vou pegar a AKM, não vou usar a M762 agora não, tropa. Não é porque é muita gente, né? M762, minha arma é pra cima, eu dou a três mesmo. Tome! Nossa, eu não dei nenhum tiro, galera. Ó, tropa, eu coloquei minha cama aqui, voltei com uma outra dozezinha. Vamos ver se eu consigo pegar um luz, tropa. Os caras tão numa trocação insana aqui, galera. Tem muita gente trocando tiro aqui, tropa. Patin! Ladrão de lute chegou, bem. O fominha de lute, chamado Play Alfa, Platinovski. Opa, chassi de carro, boa. Pior que eu podia fazer um carro lá e voltar aqui, né? Só que o cara demora dois minutos. Ei, meu Deus, o Platin está chegando, está chegando. Platin, cadê você, bem? Ih, meu Deus, não consigo, eu morro. Tomou 28, tomou 23, tomou shoot, 50, 30, 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 30. Opa, Platinovski, respeito Alfa, bem. Ó, galera, agora eu peguei minha M4 aqui, bem. Essas M4 que eu vou triturar, galera. M4, AKM, QBZ, essas procaria de arma aí que eu não uso, eu vou triturar tudo, só. Dá pra pegar 25 estilo por cada uma, né? Eu já peguei bastante arma dessa aí na sala de cartão. Procurando dinamite e não venda, não venda os gramas da dinamite. Mas estão platinos que estão vendendo por 400 peças, eu acho meio suspeito, galera. O cara venda... Ih, louco, ó. Platinovski, Platinovski, Alfa, tá chegando, bem. E de M4, 100%. Ó, liberado, 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 acabou 35, 55, morreu a bosta, Platinovski, respeito Alfa, bem. Platinovski, ó, Platinovski, dropou na arma no chão. Pronto, já finaliza logo. Nossa, Platinovski, quem está fazendo com essas armas na mochila, Platinovski, vai pra base, bem. E tá com a... Ó, o outro aí que ele rouba a luta. É Platinovski, rouba a luta, liberado, ele morreu a bosta, Platinovski, respeito Alfa, bem. Platinovski, ó, morreu no ar. Acho que tá só o corpo dele aqui, galera. Ó, o Platinovski, dropou na arma no chão, ó, mais M7-2. Nossa Senhora, deixa eu ficar bem no cantinho aqui, ó. Dropar os lixaiadas fora da mochila pra liberar a mochila, né, galera, ficar mais vazia. O Platinovski tinha uma cama na mochila, galera. Por que que não coloca a cama em algum lugar, escondido, dá liberação em cima da cama. Pega só uma arma e vai continuar trocando PVP, né, mas a faminha de loot. Faminha de PVP, na verdade, né. Eu vi um cara, ó, roupa de ferro. Eu vi um cara indo pra água, galera. Acho que ele tava tentando esconder o loot. Ó, mais uma fama, faca militar, munição. Nossa, os caras tavam farmando, ó. Ixi, roupa tudo quebrada de ferro, ó. Vou triturar, dá pra triturar, né. Eu não restauro roupa de ferro, não, galera. Mas é que compensa, viu, tropa? Compensa. Principalmente arma, né. A pessoa pensa, ah, não compensa restaurar, não. Mas compensa sim, galera. Principalmente a arma compensa muito você restaurar. Pra fazer uma arma, você gala, ó. Eu só espero, né, pro final. Já vou colocar logo uma cama aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, galera. Se eu acho mais luxo, né, que eu tinha matado mais um cara aqui antes. Aí se eu encontrar mais loot aqui, eu já vou levar direto pra base. Não vou ficar dando bobeira com loot na mão, não, tropa. Enchei minha vida aqui, né. Eu tinha esquecido. Beleza. Ó, o outro patinho chegando ali, ó. Tô te vendo aí, Patinho. Só tô vendo lá atrás da... Tá bugando aqui, ó. É, liberador, liberador. Tá aqui, não vai. Não, mano. Você vai, o outro caiu nas costas. Liberado. Seu bolso é até de treinar até essa... Não respeita, Alphabén. Ó, o outro voando. Toma. Tomou nas costas. Virou pro outro que viu o outro voando no planador lá. Ué, nem foi eu que matei o outro. Ou eu matei ele voando, nem vi. Não, acho que o cara ali matou ele. Ele se tentou se esconder pensando que tava mantido a frente, tava mantido as costas. Ó, mais roupa de ferro que ainda. Meu Deus. Muito loot, galera. Esse PVP valeu a pena, viu. Caraca, tropa. Meu Deus do céu. E os caras já tão voltando de novo. Já tão voltando com o loot. Eu tenho que pegar logo essas coisas aqui e vazar aqui. Ó, o cara tá com um casar mandando o cofre e morre antes de guardar, né. Ele tinha um cofre. Aqui, ó. Luz, eu vim aqui, tropa. Eu sabia que tinha loot aqui ainda. Olha isso. Nossa, mais AKM, MCS-62, 12U, SMG, famas, plat. Muito obrigado pelo loot, personal. Alfa, só agradece. E agora, como eu não sou besta, né, velho? Vou levar esse loot pra base, né, galera. Vou guardar esse daqui e vou vir buscar mais. Platina, volta com armado, Platinovski. Voltem com bastante arma. Traguem mais loot. E eu vou guardar esse daqui porque eu não sou besta. Não gosto de perder loot, Platinovski. Caraca, galera. Deu muito loot, ó. Nossa, não dá nem pra contar quantas AKM e quantas M762. Ó, já voltei aqui, galera. Agora eu voltei só com a fama mesmo, ó. Ih, tô errando botão de atirar. Liberada, liberada, legal bosta. Platina, respeita, Alfa, bem. Platina, acho que tá sem roupa. Ah, tá mesmo, ó. Traz a Uzi no cofre ali, né, galera. Platina tá com a Uzi dentro do cofre. Platinovski. Tava quentinha, Platinovski. Eu vi ela saindo fogo dali, viu, Platino? Da boca dessa arma aí, ó. A boca da Uzi tava saindo fogo. E ela tava no cofre do Platino? Não sei não, viu? Platino, você é, Platinovski? Ó, tá os caras dando trocantilho ali, galera. Pelo que não dá pra ver da onde que tá vindo os tiros. Ah, já sei. Do morro ali, ó. Vamos sair voando aqui. Acelera bem. Vai pulando igual uma gazela. Vamos voar. Tem que tomar cuidado, galera. Não, aqui voar. Se o cara te ver, aí já era. Ah, caramba. Falei demais, tropa. Eu não tenho mal o que fazer, né? O cara me vê. Quando eu caio no chão, galera, já toma muito dano, ó. Aí, ó. Esse aqui não acha que é o máscara que ele tá de SMG. Oi, Platinovski, liberada, 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 liberada. Não tomou cordão. Show de 15. Show de 27. Morreu com a bosta. Platino, respeito, Alfa, bem. Ah, ele vem os outros. Agora não tem mais jeito, não. 8 de vida? Meu Deus do céu. Ai, caramba. Ih, tem outro lado aqui ainda. Ô, filho da mãe. Bom, mas tá bom, galera. Já consegui me pegar bastante luz. Tá bom demais. Perdi só uma fama, assim. Tava quase quebrando ali por cima. Vai, galera. Terminamos o PVP, ó. Tinha umas outras armas que eu acho que eu não mostrei no vídeo aqui ainda. Que eu tinha pegado lá também. Olha aí, ó. Terras facas militares, né? Que eu tava precisando. Não consegui achar a forma dela. Não vou prender. E agora vamos arredar esse jarvãozinho aqui, né, galera? Depois do vídeo de ontem lá, galera. Vocês viram que eu tinha arredado uma base aqui do lado, né? Ficou sobrando essa daqui que os caras estavam arredando ela pela fundação. Eu tinha colocado uma cama ali, dei liberação e voltei na base dos caras bomba, né? Só quando eu voltei aqui, meu luxo já tinha sumido, galera. Alguém tava aqui cuidando e já pegou o luxo e sumiu na taqueada. Como eu só tinha pedra e madeira, né? Ah, bamba! Beleza, explodiu sim. Ó, Gabinelson, boa! Não, nem fadiado, não tem. Nossa, tanto de baú pequeno. Ah, bamba! Bom, o servidor tá com treino de 17 horas, galera. Geralmente quando tem jarvão com muito baúzinho de madeira assim, é porque é jarvão fake, né, galera? Os caras fazem isso pra poder fazer a galera gastar a loot, né? Aí enche de baú por dentro. E deixa a parede desvirada, né? Que é pra, de propósito, o cara conseguir bugar a mira pra ver dentro, né, galera? Aí o cara vê que tem muito baú aqui dentro. Aí vem aqui, raiva, só tem caveira, machado de pedra, esse tipo de coisa. Eu já fiz muito isso também, tropa. Só que você me deixa uma jarvãozinha de pedra, né? Jarvão de ferro e geralmente é muito difícil alguém arraidar, galera. Não sei o que você faça, perde alguma base, né? Aí os caras vai e raida e fica com medo de tomar raid. Ó! É munição daquela de lança, né, galera? De bazuca. Pra quebrar carro. Alguma bazuca, galera, que você der com essa munição aí, você quebra o carro. Ih, quebrei o baú. Quer dizer, quebrou o gabinelson, né? Mas vai ficar assim agora também. Vamos voltar pra base, guardar o box loot. E vamos continuar trocando base pra raidar, galera. Bom, tropa, eu achei um jarvãozinho aqui até perto da minha base, galera. Perto da tradezone aqui, né? Eu buguei a mira dele aqui antes, galera. Eu vi que tinha bastante forja aqui, bastante baú também. E eu espero que dê bastante loot, né? Bom, e o cara tá farmando agora também, né, galera? O cara tá começando agora no servidor aqui. Vamos pegar já no início aí. Provavelmente vai ter bastante loot, principalmente peça, né, tropa? Ah, bando! Boa, explodiu, ó. Cinco forja. Nossa, ó a baúzinha ali, galera. Provavelmente vai ter bastante loot. Boa, três. Bom, já coloco logo três pra ter certeza. Ah, bamba! A base é minha, bem. Ah, não, não, não! Ô, meu Deus! Ei, Platino, eu só não vou te xingar, seu... Platino! Eu acho a sua base, Platino. Ah, mas eu acho a sua base, viu? Vou fazer um muro, um papo, a Titânia, um muro, Platinowski. Bom, galera, eu tô indo ali trocar a Titanique, olha. Meu Deus do céu, Platino vai afundar, Platinowski. Bom, galera, eu tô ali indo trocar uma dinamite, né, tropa? Com a TNT por 400 peças, ó. Foi no começo do vídeo que eu falei pra vocês, né? O Platino queria trocar, queria vender, né? Uma dinamite por 400 peças, galera. Então eu pensei na hora. Deve ser porque ele é fã, né? E tá... Tá fazendo um preço barato, né, galera? Porque ele tá precisando de 400 peças. Aí só que eu fiquei meio suspeito, galera. Porque parece que o Platino. Ele nem conhece o canal, né, galera? Ele não é inscrito no canal, não é fã, né? Mas eu decidi arriscar e vim aqui mesmo, galera. Vamos ver se ele vai trapacear, né? O problema é que as peças você não consegue guardar, galera. No cofre ali, né? Aí você não consegue passar a perna pra Titanique, né? Se ele tiver dinamite, ele guarda no cofre, né? E eu não consigo guardar as peças no cofre pra Titanique. Eu já dropei no chão aqui e trouxe 405, ó. Nossa... Nosso trato era com 400, né? Trouxe até uma a mais. 5 a mais, né? É, até agora não droppou dinamite não, tropa. Quer ver que ele vai me matar aqui? Aí, galera. Coitido e feito, ó. Só foi falar pra gente lá que me matou. Mas eu já vou marcar o nomezinho dele aqui. Eu vou fazer um muro em volta da base. Eu vou nem raidar. Eu vou fazer um muro em volta da base que nunca mais vai sair. Ó, e aqui do lado da minha base, galera, acabou aparecendo uma base boot, né? Por isso que eu já fiz a base nesse local estratégico ali, galera. Justamente por causa disso, tá? Porque eu sei que aqui nasce uma base boot. E essa base boot aqui, ela aparece meio direto no mapa, galera. Então eu consigo pegar bastante peça. Steel. Geralmente ela tem 200 steel, né? Tem corpo também, pano. E outro tipo de servidor. Ah, bamba! E outro tipo de servidor, galera, geralmente como blood, fury, essas coisas, ela não te ajuda muito não. A não ser pelo steel, né? É, mas aqui no servidor padrão, galera, ajuda demais, tropa, demais, ó. Pra você conseguir 5k de madeira aqui, galera, não é nada fácil, bem. Bom, é fácil, galera, mas eu já tô acostumado com o servidor blood, fury, essas coisas, ó. 200 steel. Caraca, galera, vai ajudar demais, ó, quase 500 peças. Perdi 400 ali no platina. Já consegui 500. E aí, opa! Ah, assustar outro platina. É, eu vou, é, eu vou... Ah, larga pra lá. Não vou nem weepar isso aqui, não, tropa. Vamos vazar aqui. Até usou o planador aqui, progó, mas eu me assustei, viu? Vou colocar no report também. Não sei se ele tá aqui ou se não tá. Vambora. Aproveitar já upar a fundação da base aqui também. Eu vou upar tudo pelo gabinete aqui, galera. Deixar nada. Na verdade, acho que já tá tudo full upada, né? É, tá mesmo. Senão já teria parecido. Faltava 30 anos que era uma fundação pro lado de fora que eu coloquei. Que eu tô colocando porta dupla, né, galera? Porque daí, se não, o cara raidou uma porta e vai direto no loot, né? Falando em raidar uma porta, galera, eu vi um comentário que o Platina comentou. E alfa, eu vi um vídeo parecido no canal de um gringo. E sim, galera, essa ideia eu peguei do canal de um gringo, tá? Essa ideia dessa série, tá, tropa? De sobreviver no Jarvan e de uma fundação só, tá? Só que é um canal de Gerran, tá, galera? Eu conheci esse gringo. É um cara muito gente boa, galera. Eu não tava na base, na verdade, eu saí fora da base, né? Só que depois da gente começou a conversar, me chamou pra gente ir raidar uma outra base. Eu não podia ir na hora que eu tinha que sair, né, pra editar o vídeo pra vocês. Mas eu conversei com ele pelo Discord, galera. É um cara muito gente boa, né? Eu vi um vídeo que ele postou, galera, no canal dele, sobrevendo no Jarvan de uma fundação por 24 horas, né, tropa? Ou seja, entra num servidor ali e faz um Jarvanzinho de uma fundação só e fica lá por 24 horas. E depois ele aumenta o Jarvan, né? Faz uma base em cima desse Jarvan. Só que aí eu tirei a ideia de lá, galera. Que daí, em vez de eu sobreviver 24 horas, eu vou fazer o seguinte. Vou sobreviver o servidor inteiro até tomar raid, né, tropa? E é assim que eu tô fazendo, tá bom? E dessa série, galera, eu já tirei outras ideias também, né? Vi um comentário no Platinum também falando Ah, por que você não faz uma série sobrevivendo somente com o loot da rua, né? E é uma ideia muito boa, galera. Agradeço muito o Platinosa aqui também. Eu não lembro o nome dele agora, né? Pela dica, né, tropa? E realmente é uma série muito legal, galera. Imagina fazer uma série aí sobrevivendo no servidor somente com o loot da rua, né, galera? Sem farmar cartão, sem aprender as formas, né, galera? Das coisas que você acha na sala de cartão. Então vai ser realmente uma dificuldade, né, galera? Sobreviver somente com o loot da rua, né? Sem aprender as formas da sala de cartão e sem fazer sala de cartão. Ó, o Platinosa chegou aqui. Isso, Platinosa, boa! Eu ia falar que caçou o cartão à toa, mas é cartão verde, né, galera? O meu cartão azul já... Eu fiz a sala só pra pegar o cartão azul, só que já coloquei no cofre. Acabou, né, bem? Pode matar que não pegue o loot, Platinosa. Bom, galera, vamos continuar farmando o cartão. Vamos procurar aqui a famosa Dynamite, né, galera? Então uma C4, né? Vou colocar minha outra conta aqui já. Vou deixar ela aqui dentro da sala. Eu até pensei em comprar o patrocínio pra essa conta, galera. Deixar ela farmando sozinho. Enquanto isso eu jogo nessa daqui, mas só que não tem como, galera. O jogo fica fechando toda hora ali naquela conta. Então é impossível, galera. Não tem jeito. Vou até comprar a desgama do cartãozinho aqui, ó. Não consigo pegar o cartão roxo. Tem um hack que tá fazendo sala de cartão, galera, sem usar cartão. Os caras ficam passando pela porta da sala de cartão lá, galera. Aí eu não consigo nem... Você pensa que o cartão tá lá. Você chega lá, você volta na barra buscar o cartão e o cara já tá lá. E o cara pega só as caixas de estrela da sala ainda por cima. Então o cara entra lá com o hack, pega as caixas de estrela e sai. E deixa as outras caixas lá. Aí eu vejo que você fica lá um tempão esperando, né, tropa? Pensando que a sala já tá pra respawnar por causa das caixas que tá ali. E na verdade o cara entrou lá na mesma hora ali, né, galera. O cara tinha acabado de entrar e pegou só a caixa de estrela, né. E aí você fica lá igual um besta esperando. Igual um platino. Platino! Deixa o like, Platinovski! Ó, outras M762. Opa, peito de steel, boa. Pelo menos uma coisa boa, né, galera. M762 eu vou triturar, né. Mas a roupa de steel, ó. Já vai ajudar muito, galera. Roupa de steel, tropa, na hora do PVP ajuda demais, galera. Eu nem uso, tropa, arma boa na hora do PVP se eu tiver só roupa de ferro. Porque não adianta nada, galera. É um M762, por exemplo, AKM. Você dá um tiro no cara e você fica com 50 de vida, galera. Por isso que eu sempre separo, galera, o loot da base, né. O loot principal da base, que é o loot que eu uso só pra raidar. Ou segurar raid, que são armas boas, essas coisas assim. E o outro loot mais fraco, né, galera, que eu uso pra farmar. Que daí no caso eu deixo roupa de ferro, famas, use, SMG. Essas armas eu deixo pra farmar, né, galera. Como eu vou farmar cartão, farmar minério, essas coisas, eu uso essas armas, tá, separadas. Eu vou na bioreserva, galera, fazer cartão. Já vou aproveitar e levar esse loot aqui lá pra base, né. Não vou ficar andando com ele não, tropa, porque daí já libera o cofre também pra caber mais coisa. Ó, tinha mais um cofre pra liberar aqui também, nem tinha visto. Matar os cinco lobos eu já tinha feito, né. Vou dar liberação e levar o loot. Bom, galera, chegando aqui agora na militar, militar não, nuclear, né, bem. Ó, lugarzinho que é bom, galera, de fazer cartão, né. Só que, como eu falei pra vocês, né, galera, o hack vem lá de cima e ele consegue te matar aqui dentro, né. Aí acaba ficando meio complicado. É o melhor lugar que tem, galera, pra você ficar dentro da sala esperando, né, respawnar pra você usar o cartão só uma vez. Vou ver que essa infestação de hack tem agora, né. Aqui é bom, galera, porque geralmente o cara... Ó, outra AKM bomba aqui, é bom que eu tô precisando, não vem, né. Bom, galera, mas então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom. Já se inscreve no canal. Lembrando vocês, tropa, hoje, 8 horas da noite, eu espero todos vocês lá na live, no canal de lives, tá. Play Alphalise é o nome do canal. O vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e tchau, obrigado. Fui, Platin! Deixa o like, Platinowski. E aí